quem pode servir a dois senhores, porque o há que aborrecer, aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e as riquezas, os fariseus que eram amarentes ouviram tudo isto e ridicularizavam Jesus, mas ele lhes disse, vós sois o que nos justicais a nós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, pois aquilo que é elevado, aquilo que é elevado entre os homens, é abominação diante de Deus, a lei e os profetas vigoraram até João, desde este tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nEle, e é mais fácil passar o céu e a terra, do que cair um tiro da vontade, da lei do Senhor, diga assim igreja hoje, bate a mão no peito e diga é hoje, você vai mudar a sua postura em nome de Jesus Cristo, você vai investir na tua vida, aquilo que é para grande, amigo, para eternidade, mesmo vivendo neste mundo, mesmo vivendo neste mundo, eu vou fazer com que tudo que é neste mundo é injusto, eu vou reverter, isso depende de mim, daquilo que me envolve, para que eu possa fazer o Reino do Senhor Jesus crescer nesta terra, grandear amigos para a eternidade, diminuir a dívida, e receber a Palavra do meu Senhor, eu me alegro em ti, não precisa pagar filho, porque você está diminuindo da dívida, vai para a primeira Timóteo, primeira Timóteo, primeira Timóteo, capítulo 6, não leia não, eu vi, acho que eu já falei para vocês, a entrevista do Arte Batista, o homem mais rico, do Brasil, quadragésimo do mundo, e ele disse assim, o meu pai é uma sumidade, o pai dele foi, já foi ministro do Brasil, eu não me lembro o nome dele, fala nove idiomas, o pai do Arte Batista, é formado em várias ciências, e ele disse, meu pai de Arquias tem que escutar ele falar, só que Deus deu para mim, disse o Arte, o dom de ganhar dinheiro, o meu pai, ele tem a sabedoria, a inteligência, mas a mim, Deus deu o dom de ganhar dinheiro, e o índio falou, eu tenho que devolver, eu tenho que devolver isso para o povo, os filhos das terras, são mais potentes das suas injustiças, do que os filhos não são, que estão na bênção, que todo o dinheiro que vem na tua mão, vem de injustiça, mas quando você diz, quando você ora sobre ele, você santifica aquele dinheiro, tudo que você veste, tudo que você compra, você santifica, e serve de Deus, de alguma maneira, Deus executa o projeto dele, sobre a tua vida, e o arque diz, Deus me deu o dom, e você, Deus te deu o dom da vida, Deus te deu o dom do Espírito Santo, Deus te deu o dom da eternidade, Deus te deu o dom do conhecimento, Deus fez você nascer de novo, é, a nossa dívida diminuiu, vamos fazer a dívida diminuir, para o Senhor dela, que o Senhor vai me deselogiar, porque a proposta, eu não quero ser fago dessa dívida, eu já paguei essa dívida, 1 Timóteo capítulo 6, fecha a Bíblia, fecha a Bíblia, em casa de vocês também, fecha a Bíblia, o que que viemos buscar aqui hoje, vim buscar uma resposta, vim buscar um entendimento, vim buscar isso, Deus está falando para a tia assim ó, a resposta, o entendimento, a cura, já distribuí, agora eu quero tratar com você, Lucas escreveu isso aí, é de uma profundidade fantástica, só o Lucas para escreveu isso, e Jesus estava querendo dizer, ei, agora você comigo, é você comigo agora, talvez vocês tenham grandeado, ou vocês tenham plantado coisa para colher nessa terra, e Deus está falando assim, ei, está na hora de você plantar, coisas que você vai colher, para a eternidade, tua família não é tua, teu trabalho não é teu, tua empresa não é tua, você tem dono, você tem que buscar a Deus na beleza da santidade dele, e dizer, eis-me aqui Senhor, disse o profeta, que foi tirado em tição, uma brasa, foi tirado em uma brasa, com tição, com aquela tesourona, e foi colocado nos lábios do profeta, e depois disso, foi falado, a quem enviarei eu, e o profeta disse, envia-me, a mim, Senhor, eu acho que, muita gente, eu acho não, eu penso que muita gente aqui pode estar cansada, já fez tanta coisa, já vivenciou tanta coisa, e agora Deus está tratando diretamente contigo, eu vou renovar as tuas forças, eu vou te dar saúde, eu vou transbordar o meu espírito em ti, eu vou fazer de você matar lá, e o pregador da minha palavra e do meu evangelho, uma pregadora, eu vou te fazer um facho de ouro, um instrumento vivo nas minhas mãos, se você quer, fique de pé agora, glorificando ao Senhor, fique glorificando ao Senhor, busquei a Deus, enquanto se pode achar, e vou cair enquanto ele está perto, ainda é necessário diminuir as dívidas, quem quiser um pecador saindo da minha etapa, é perdoado de uma multidão de dívida, diga assim, é hoje, o seu pecado pode ser muito grande, o sangue de Jesus, te purifica, de todo o pecado, é diferente, se um paramétrico anda aqui, ele não só anda para esta vida, ele anda para a vida eterna, se um cego enxerga aqui, ele enxerga para a vida eterna, aleluia, grande ai, com as coisas injustas, aquilo que é eterno, você pecador, você vai continuar, nessa estrutura, que corrompe, ele envelhece, e apodrece, mas o sangue de Jesus, te cobre, e o Espírito Santo de Deus, tem contato com o teu Espírito, dentro de ti, e você não vai fazer mais, aquilo que é contrário, a vontade de Deus, em o nome de Jesus, todo o vício, é quebrado, em o nome de Jesus, toda a doença, toda a tristeza, toda a perda, é quebrado, tudo isso, está quebrado, em o nome de Jesus Cristo, hoje sairemos daqui, transbordando, no Espírito Santo de Deus, pastor, eu orei, fui promovido na empresa, pastor, eu orei, a minha empresa, ela cresceu, pastor, eu orei, meu salário aumentou, pastor, eu orei, fui curado da minha enfermidade, pastor, eu orei, a minha depressão foi embora, pastor, eu orei, pastor,